A pressão aumenta para o Vitória. Com três partidas jogadas, dois empates e uma vitória, o time mantém a boa fase. Partindo para o meio da temporada, será que o Neumar tem algumas cartas na manga para manter essa posição ou de repente sonhar com acesso à Série A? O Clube Baiano hoje enfrenta o CSA lá em Alagoas. Pega também o Botafogo no Barradão, aponte no Moisés Lucarelli e volta para casa para enfrentar o Brusque. E ainda tem o Brasil de Pelotas lá no Rio Grande do Sul, o Icipá até o Vasco da Gama hoje tem. Então fala aí, molecada! Geração Gamer chegando com mais um episódio da nossa Master League com vitória. É o terceiro, molecada! E aqui tem fogo no parquinho, sim! É no nível lenda, com cinco minutos apenas para ficar ainda mais difícil. E é por isso que alguns jogos terminam 1x0, 0x0. Vai ser nesse praxe, mas a gente vai tentar levar o Vitória lá nas cabeças, mano. E obrigado a todo mundo que vem comentando várias e várias sugestões, reforços. A gente está com dinheiro no caixa e ainda vamos pensar em alguns. Já se inscreve, ativa o sininho das notificações, deixa muito like nesse vídeo. É claro, porque o seu like é o combustível para ter cada vez mais e mais episódios com o gigante Leão da Barra. Vamos lá para o jogo com o garoto Pedrinho. Já uma revelação do Vitória e tem um futuro gigante pela frente. CSA está marcando ali, bola para o Ítalo. Bateu na trave! Começamos bem, mano. Já pressionando, CSA de Alagoas abre o olho que a gente está on demais. Lateral para o Vitória, ainda tem mais um ataque, hein. Olha o Wesley chegando para levantar, escanteia e o Juizão vai deixar bater. 46, 46,5. Ítalo na cobrança, levantou para o Guilherme de cabeça. O Darley defende fácil. E lançamento para o Iago, saiu na cara do gol, Ronaldo! E olha o rebote Raul Prata, sai com ela, mas não deixa o atacante do CSA chegar. Grande defesa do nosso goleiro. Então é isso, molecada. Já estamos aqui para a Botafogo versus Vitória no Barradão, mano. Agora a gente tem que valer o mando. O time está empatando, a gente não sofreu um gol sequer até agora no campeonato. Cinco minutos, a gente está com a defesa bem complicada ali para os adversários. E o ataque que está faltando um pouquinho. Estou mantendo ainda o esquema de três atacantes e não tirei ninguém do elenco do último episódio. Mas vamos ver se vai render hoje, mano. Tem que render. Opa, olha a bola ali, sobrou com o David. No rebote, vem chegando linha de fundo. Cruzamento, o zagueiro tira a bola, volta. Matheus França, chamou ali o Pablo, vem bola. Espalma o goleiro do Botafogo. Começando bem novamente o nosso time. Vem contra-ataque do Botafogo, bola alçada na área aqui. Defesa do Ronaldo. O garoto, camisa nova e do fogão, quase, quase. O time não está bem, cara. A gente sempre começa bem, depois dá uma caída. Vamos tirar o Ítalo, colocar o centro-avante de Inês. Experiência aí para o segundo tempo, para essa reta final. Igor Catatau também no lugar do Wesley. Para ter um descanso a mais para os outros dois atacantes, né? A gente só segue com o David Conceição, 75 minutos. Bola chega no Pablo. Já adiantou ela para o David, dominou na área. Vai chegar, finalizou! É gol, mano! É do Vitória! Gol do Leão da Barra. David Conceição, de novo! O cara é iluminado, mano. Ele mete gol pra caramba na nossa série. Dos poucos gols que a gente fez até aqui. Cinco minutos e no lenda, velho. É hardcore. Fizemos duas alterações ali de atacantes, mas o único que permaneceu foi o que ganhou num vacilo gigantesco da Zaga do Fogão. Tem cruzamento, tem bola. Chegando o segundo para o Marco Antônio. Passou batido. Não vamos deixar sair, cara. Vamos seguir no lance. Esperei o marcador chegar para eu dar o toque à frente. Deu bom demais. Aí Igor Catatau puxé lá no meio. Tem boa no Dinei. Calca é nossa. Bola de letra. Vai pintar o segundo. Matheus França. Chamou o David. Passou o Matheus. Dominou! A Zaga do Botafogo estava on. Vai acabando o jogo. É hora de fechar a casinha. Volta todo mundo que o Botafogo vem. Vamos que vamos. Raul Prata. Pra dar o bote ali, não pode dar mole. Não pode deixar. Vamos lá. David voltou também para ajudar. Bola no Ricardinho. Cruzamento. Passou para o... Nossa! Passou do Léo Pedrinho. Tira. E acaba o jogo. No Barradão deu vitória. 1x0. Pessoal, vamos, moleque. Na terceira partida aqui no Moisés Lucarelli. O segundo jogo fora de casa. Mantendo ainda os 11 titulares. Eu estou forçando sempre. Mesmo aí com o Matheus França. Estando seta para baixo hoje. Mas eu quero entrosar e aumentar o espírito de equipe do nosso time. O quanto antes. Para ter mais tabela. Para ter mais jogadas ensaiadas. E tudo mais. Bola está rolando aqui. Vamos de novo para cima. Aí o Ítalo. Tem boa bola com o Wesley. Chamou o Matheus França. Tabelinha 1x2. Pediu na frente. Boa por cima. Chegou no corte. Vai voltando o Pedrinho. Briga. Guilherme rende na sobra. Ainda com vitória. Essa bola não saiu. Segue o fluxo. Segue o time. O rumo do negro atacando. Ítalo tentou no David. Deu bom. Matheus França. Segura e espera. O contato. Boa. Tabela vem pintando. Golaço. Golaço. Gol. Garoto iluminado com o futuro gigantesco pela frente. Aos 17 anos. Matheus França faz uma jogadaça com seus companheiros. Mais uma assistência do David. Quando não é gol é assistência do Camisa 7. Joga muito o David. De 1 a 0. Vamos que vamos, mano. Que boa jogada ali. Tramada no passe. Enganando a marcação do adversário. Fecin. Dominou. Voltou no Vini Locatelli. Esse a gente conhece da série da Chapecoense. Aí o Fecin tentou passar. Passou por dentro do Raul Prata. Não, velha. Não, mano. O primeiro gol da Série B que a gente leva. Um gol idiota. Tinha dois jogadores para tirarem essa bola. A primeira passou em cima do Raul Prata. Dá uma ligada, velho. Dá uma ligada. Deu um corte seco. E olha a furada. A furada do nosso zagueirão. O Léo, cara. O Léo furando. Ainda tem jogo. Vamos lá. O time está jogando bem. Ítalo. Protegeu. Tocou no Wesley. Dominou. Limpou. Bateu. Olha o gol. Matheus França estava impedido também, cara. Ou não estava? Ele não estava, mano. Ele não estava. Quase que a gente faz o gol. Sobrou sozinho. Mas foi num susto, né? Uma bola de rebote. Nem deu para dominar. Aí o Camilo deu tapa para o Renatinho. Agora complicou, hein? A ponte chegou. Bola alçada na área. Léo evita. Não. Não consegue. É escanteio para os caras. A gente está certa totalmente para cima. Porque sim, queremos a vitória. Vamos aproveitar que pode ter um contra-ataque agora. Bola no alto. Léo afasta. A sobra é da macaca. Yuri. Rolou para o meio. O Vini Locatelli no chute. Bateu. Desviou. Ronaldo pega. Vamos lá, meu goleiro. Para partir no contra-ataque. Para acreditar sempre. Bola enfiada lá no David. Boa, David. Está sozinho. Limpou, tocou no Pablo. Já pediu. Tabelinha marota. Vem, vem, vitória. Vem, vitória. Chega David. Levantando o segundo pau. Marcelo Alves. O zagueirão foi para o ataque. E a bola no desvio. É escanteio para o Vitória. Que chance. Vamos lá. Vamos dar uma ligada. 10 e 6 rodadas já foram. Vitória está em sexto lugar. 10 pontos a 3 do líder. Vila Nova está tudo embolado nesse campeonato. E para enfrentar o Brusque agora, vamos deixar o Ítalo no banco por causa da seta. Dá um descanso. A gente vai evoluindo um pouco o nosso espírito de equipe. Mas não dá para abusar tanto não, né? 63 aí com o Dinei jogando. Bora que bora. O Matheus está subindo, mano. Ele vai crescer em overall. Barradão novamente com o apoio da torcida, como sempre. A fumaça rubro-negra está por ali. E a bola está rolando por aqui contra o Brusque. Aqui bora, David. A X passa no meio com o Pablo. Já vamos adiantar o time um pouco mais ofensivo aí nesse início. Bola para o Pedrinho. Chegou chegando com o Wesley. Passa o Pedrinho, passa a enfiada de bola para ele. Linha de fundo. Ganhou, cruzou, rasteirinho. Tira o zagueiro. Volta no Wesley. Não dava para finalizar. Eu tentei o passe no meio. Bruno Lopes ganhou ali. Bateu o Ronaldo. Defende. Olha o rebote. Olha o gol do Brusque. 1 a 0, velho. Esse canteio para o Brusque. Bola levantada no segundo pau. John Clay. Raul, mano. Raul Prata ganhou. David. Vamos lá, Pablo. Adiantou no Matheus França. A bola é boa. Marcelo Alves. Olha o zagueirão para bater. Voltou o Guilherme. Rende lá na lua. Mas tem falta marcada. E é uma grande falta. E o clima pega, mano. O clima pega. Jogadores do Brusque aí com o zagueiro Marcelo Alves se desentendem. Vamos ver se realmente foi falta. É, mano. Eu acho que não foi, hein. Essa é a causa da treta ali. Vamos bater com o Pedrinho. Pode ser top. Ele não tem curva então, mano. Tem que ser retão mesmo. Bola retando aí para o nosso zagueiro. Para o nosso lateral, aliás. Caprichou o Pedrinho. Bateu mal. Voltou nele. E tentou. A gente tem que conseguir um grande batedor de falta, mano. Então vamos penar. É a grande verdade, molecada. Que o negócio está começando a pegar para o nosso lado. Se o time não começar a embalar aí, a gente vai ficar bem distante do grupo da frente. Com essa derrota aí, mano. No último jogo contra o Brusque. Uma derrota inesperada. A gente caiu para a décima segunda posição no campeonato. Agora é a bola rolando contra o Brasil de Pelotas. E seguimos com a mesma formação para o time entrosar o quanto antes. Wesley já toca ali no Matheus França. Apareceu na ponta o moleque. Vem o Vidal marcando ele. Segura e espera alguém passar. Boa. Boa. Wesley fez o facão. Recebeu. Levantou. Erredi. Sabe de quem? Gol. Gol. Vitória dele. David. David Conceição recebe um cruzamentaço do Wesley. De ponta direita para a ponta esquerda. Bola na rede do Brasil de Pelotas. Vamos lá, velho. Vamos lá. É gol do Brasil de Pelotas. Denilson empata o jogo, moleque. Um a um. Gol dos caras. Segundo tempo já está rolando. Olha aí a jogada. Veio de pé em pé pelo meio campo. E veja o que acontece. Uma paulada, mano. Pegou na veia também, né? Um chute quase que improvável. Matheus França. Vamos lá, Vitória. Vamos acreditar, time. Aparece ali para a tabela o Pedrinho. Boa. Devolução top. Wesley ainda com ele. Chamou de novo. Boa na frente. Vai chegar. Vai chegar. Chegou. Cruzando. Levantou para o Ítalo. Escorou. A defesa antes. Pedrinho domina. Puxa no biquinho da chuteira. Dá o toque para o Matheus. Faz o giro. Marcação aperta. Que é um negócio de maluco nesse nível. Bola para o David. Aí ameaça. Dá o carrinho. Não. Eu achei que ele ia dar. Agora deu. E é pênalti. Foi pênalti. Foi pênalti. Vamos ver o lance. Está aí o VAR checando. O cartão amarelo para o jogador do Brasil de pelotas. Juizão não assinalou. Se foi pênalti, cara. Aparentemente é o VAR. Vamos ver. É um lance polêmico demais. O David carregou. Cara, mano. Foi fora da área. É falta aí para o Vitória. Ítalo na cobrança nada. Vamos bater com o Pedrinho. Ítalo é atacante. Vai para a área. Vamos dar aquele cruzamento rasante para alguém antecipar. Eu espero que alguém antecipe. Vamos lá, time. Vamos lá, time. Nossa, ninguém apareceu ali, velho. Pablo. Sobra ainda com o Vitória. Vamos lá, Raul Prata. Falta nele. Não foi, mano. Não deu a falta. Vamos lá, time. Carrega David. Marcação apertando. O David é veloz. O David é veloz, cara. Mas cadê o resto do time para chamar para a tabela? Ele espera. O Raul Prata não vem. Marcação ali dos caras também não dá o bote. Só fica cercando. E o David aproveita para trazer, para tocar no Matheus com o Ítalo. Volta no Pablo. Não está tendo espaço ali. Esticada novamente para o David. Aí o Igor já tem cartão amarelo. Ele sabe disso. Ele limpa. Jogadaça, 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 jogadaça. Sobrou no Pablo. Dominou. Caiu o jogador ali. Segue o lance, mano. E agora a chance é do time dos caras. Último minuto. Marcelo. Oi. Recuou de peito para o Ronaldo. Mais um empate em 1x1 no campeonato. Seguindo aí, molequeada. Na 12ª posição com 11 pontos. Chegou a hora da gente começar a mesclar aí o time, né? Que os caras são um pouco cansados. O entrosamento está subindo, mas muito devagar. Olha, 65. O David vai ter que descansar, né, mano? O nosso grande craque aí vai ficar no banco. Vico Duarte é o ponta-direita. Reserva vai para o jogo. Vamos tirar também o zagueiro Marcelo Alves. E vamos colocar ali o melhor que a gente tem no banco, que é o Kelvin. Esse, mano... É, o resto eu acho que não precisa mexer, apesar da seta para baixo aí do Raul Prata e também do Reserva. E o Wesley na esquerda, mano. Vamos começar com o Igor Catatau. E bora lá enfrentar o Vasco da Gama. Então, bola rolando, molequeada. Vamos que vamos para cima do Vasco da Gama. Cano busca ela ali, toca com o Morato. Aí o tapa de longe. Ronaldo Estrada. Gabriel Peck. Olha a arrancada ali do Vasco. O Cruz Maltino vem chegando. O Gabriel está tentando. Bola na área. Sarrafiou ele chegava. Tira o Vitória. E o Vico vem para o contra-ataque. Vamos que vamos. Emenda essa jogada no 1-2. Boa jogada, mano. Boa. Vamos lá, Ítalo. Fez o pivô bem demais. Já girou sobre a marcação, mas são vários jogadores do Vasco. Aí usamos a malandragem de voltar o corpo para sofrer a falta. E para essa bola é o Ítalo, hein, cara. Ítalo 70. Será que ele tem curva? Será que ele tem? Vamos acreditar que sim. Vamos acreditar que sim. Ítalo foi na bola. Bateu. Nossa, a curva é o contrário, velho. A curva dos caras vai para dentro ao invés de ir para fora. Marquinhos Gabriel. Invertida lá para o Morato. Raul Prata chegou. Dominou. Foi falta? Foi nada? É bola para o time do Vitória no contra-ataque. Vai lá, mano. Estica ela, Matheus França. Boa. Aparece comigo o Igor Catatau. Quem vem junto? Quem vem junto? O Matheus já passou. O Matheus está ali. Marcação está vindo. A abertura no Vico. Dominou para cima do Riquelme. Ele vem para dar o bote e não dá. Só protege. Aí o Pablo chega para tabelar. Boa no Matheus França. Tem falta. Tem falta. Pode escolher qualquer uma das duas. É o último lance do jogo. Uma bola parada para o nosso time. Ainda não achamos o grande batedor do nosso time. E ele deu a melhor, hein? Ele deu a melhor falta. Ítalo. Cara, capricha Ítalo. Capricha Ítalo. Capricha. Nossa, bate mal demais, cara. Pedrinho na sobra. Abriu com o Catatau. Está dentro da área. O Zeca vem para fazer o pênalti. Não fez. Voltou no Ítalo. Passa ali, mano. Vamos lá. Um, dois. A gente está conseguindo tabelar dentro da área do Vasco, mas não consegue espaço. Vico. Girou. Vem na boa. Ganha, ganha, ganha. No corpo. Levantou para o Ítalo. Preparava a cabeçada. Vem de novo. Acabou o jogo. 103 minutos de partida. 103 minutos de partida, velho. Uma pressão ali. Mas a gente precisa urgentemente encontrar um grande batedor de falta, mano. Na moral. Que os que tem no time aí, pelo amor de Deus. Time que mais empata no campeonato. Nove rodadas dessas nove. Seis empates. Duas vitórias. Uma derrota. Décima terceira posição. Muita gente pediu para eu tentar a contratação do PP lá no Instagram, velho. Mas olha só. 23 anos. 72 de over. Ele está muito caro pelo valor, pelo over que ele tem. 26 milhões, cara. Quase 27. Pensando bem, velho. Eu acho que fica meio arriscado jogar com dois meias atacantes. A gente pode investir então no ataque para tentar sair dessa seca de gols. E quem sabe esse moleque aí, ó. Dá uma ligada. Matheus Nascimento do Botafogo. 69 de overall. 17 anos de idade. E o cara tem categorias ali para ser um bom batedor de falta. Pelo menos aí no futuro, né. Evolui um pouco. Finalização dele é 77. Força do chute é a mesma coisa. E vamos ver os valores. 40 milhões, cara. Aqui temos várias ofertas, cara. Inclusive, pelo ponto à esquerda, Wesley. Caraca, velho. Caraca. 15 milhões. Vale muito. Mas não vamos vender agora. Nenhum desses caras, por enquanto, tem a oferta aqui do Dinei. E essa sim a gente pode aceitar, né, cara. 3 milhões. Ele vale 4. Vamos aceitar. E a gente já vai ter 44 milhões para oferecer ali pelo Matheus Nascimento. Temos mais algumas ofertas abaixo, como o do Vico. Mas eu não quero vendê-lo. O João Pedro, sim, a gente pode negociar. O João Vitor, zagueiro também. Tem vários jogadores aqui que a gente pode dispensar. Então vamos mandar, né. Os caras com menor overall aqui a gente está dispensando para ter um caixa maior e uma enxugada no elenco. Então tá, rapaziada. Negociei aí com vários jogadores do nosso time. Várias propostas tinham ali. A gente acabou vendendo um monte. Mais jogadores abaixo de 62 de overall. E agora sim podemos negociar diretamente aí com o Matheus. Eu acredito que é uma boa, cara. Com 17 anos, esse moleque pode ser o novo Gabigol. 40 milhões ali, vamos pagar a multa recisória de 45 e tá de boa. Agora é só negociar o salário. Vamos colocar ali um salário bem altinho. Uma duração de contrato de pelo menos 3 anos. E vamos aumentar o salário do cara, já que ele tá insatisfeito. Vamos dar 1,400. Bônus de vitória, bônus de gol e bônus de atuação, cara. E essa multa recisória é de 39 milhões. Caramba, tá de sacanagem, né. Vamos deixar 39 por enquanto, porque senão ele não vai aceitar. Mas depois a gente aumenta isso aí com certeza. E tá mandada a proposta. É o novo Gabigol, cara. Esse moleque aí vai chegar metendo gol. Eu espero novo Gabigol ou novo outro grande centroavante aí do futebol mundial. Pra ser mais exato, mano. Futebol mundial, novo Harry Kane. Deixa aí nos comentários. Tamo junto sempre. E até a próxima, mano. Porque esse cara vai chegar e vai deixar o nosso time forte pra caramba. Tamo junto.